Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live vendo aqui as questões desse livro aqui, que é o livro de questões de prova de proficiência de N4 e N5. Essas questões aqui vão ser apresentadas na live do Instagram, que eu tô fazendo todos os dias, todo dia da semana, de segunda a sexta, às 9h30, e eu contribuo aqui com o canal, colocando aqui no canal algumas dessas aulas, mas se você quiser ter acesso a todas essas aulas, a gravação de todas essas aulas que foram feitas ao vivo no Instagram, você pode entrar no Clube Rihongo Kakumei, o link tá aqui na descrição. Vamos lá! Olá pessoal, vamos começar aqui mais uma live com as questões da prova de proficiência. Hoje eu tenho aqui a grande companhia de algum vizinho maldito que tá fazendo alguma obra, então eu não sei se vocês vão ouvir alguma bateção, eu não sei se vocês vão ouvir algum sinal de alguma coisa, a galera fazendo algum tipo de ruído diferente. Tem uns tec, 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 que eu escuto de vez em quando aqui por causa dessa obra. Eu não sei se vocês vão escutar, peça desculpas antecipadamente, mas hoje eu quero ver com vocês algumas questões da prova de proficiência. Nós vamos ver questões de Moji, Goi e Bumpo, quer dizer, nós vamos ver questões de Candi, de vocabulário e de gramática aqui com esse livro. E eu vou ler as questões pra vocês, se vocês puderem participar, lendo aqui com, assim, pra vocês, né, vocês não podem falar comigo diretamente, mas vocês podem escrever no chat. O pessoal que for aparecendo pode escrever no chat e participar aqui, conforme eu for perguntando, ok? Eu não vou me demorar muito em cada uma das questões, pra que a gente possa ver mais questões, né, por encontro. Esses encontros vão ter mais ou menos meia hora. Então, vamos lá. Sassoku. Vamos começar imediatamente. Primeira questão que nós temos aqui é uma questão de Candi, e é uma questão da gente entender a leitura do Candi, né? Ver qual é a leitura do Candi. A leitura do Candi desse aqui que tá sublinhado, né? Então, a gente tem Nananan, Nichiobi de Yasumi desu. Nananan wa, né, aliás. Nananan wa, Nichiobi de Yasumi desu. E nós temos aqui, é, kyo, kyu, konjitsu e konnichi. Qual é a resposta certa aqui, pessoal? É um, dois, três ou é a quatro? O que é que nós temos aqui como resposta correta? Um, dois, três ou quatro? Deixa eu explicar o resto da frase aqui, enquanto vocês podem colocar a resposta aqui. Nós temos aqui, Nichiobi. Nichiobi significa domingo. Domingo. É muito comum nos níveis básicos, perdão, o pessoal não colocar esse Candi aqui e escrever em kiraganamiô, né? O que eu acho um absurdo, né? Eu acho que a gente precisa, a gente precisa praticar os Candis direito, né? Então, lembrem dessa palavra inteira em Kanji. Nichiobi, né? Nichiobi de Yasumi desu. Yasumi significa descanso. Yasumi. Yasu. Yasumi desu. É descanso. Então, nós temos aqui Nananan wa, domingo, descanso. Nananan wa, Nichiobi de Yasumi desu. Aqui a Alícia colocou o número um, tá certo, né? Essa é uma questão extremamente fácil, né, pessoal? Extremamente fácil. Kyô, que é hoje. Kyô wa, Nichiobi de Yasumi desu. Kyô não é nada, né? Honjitsu. Honjitsu significa hoje também. Só que Honjitsu é uma forma muito mais formal de você dizer hoje. Honjitsu. Hoje. E não escreve com esses Kanjis. Escreve com outros Kanjis, tá? Com outra composição. Honjitsu. Usa-se muito formalmente no Japão pra você falar Obrigado por ter vindo na nossa loja hoje. Honjitsu. Goraitei itadaki. Makoto ni. Arigatou gozaimasu. É muito usado, né? É, Konichi. Desculpa, tá escrito Konichi até aqui, né? Konichi não, né? Não pode ser Konichi. Só pode ser Aum, né? Se fosse Konichi, até também daria, se você forçar a barra, Mas normalmente é colocado como kyo, né? Kyo wa nichiobi de yasumi desu. Hoje é nichiobi, hoje é domingo e é yasumi, ok? Vamos ver aqui a 14, que aí vai ser uma questão de koei, de vocabulário, né? Kore wa nanana taberarenai. Kore wa nanana taberarenai. 1番 mazukute, 2番 oishukute, 3番 yasukute, 4番 kirakute. Kirakute, engraçado, né? Então a gente tem o quê? Kore wa nanana taberarenai. A Maria disse que comprou o livro. Muito bom, Maria. Esse livro é excelente, né? Eu também gosto muito dele. Qual a resposta certa aqui, gente? Um, dois, três ou quatro. Enquanto isso, eu vou explicando. Enquanto vocês colocam aí, eu vou explicando o que significam as outras coisas aqui. Kore wa, isto é, né? Taberarenai. Taberarenai. O verbo aqui é o tabero, né, gente? É o tabero. Tabero. É o tabero aqui, o verbo. Mas aqui tá na forma, essa forma ara areru. É você conseguir, né? Você conseguir comer, né? Então isso aqui é nanana, não consigo comer. Né? Então ou é mazukute, ou oishukute, ou yasukute, ou kirakute. Vocês, né? Alícia e Maria chutaram aqui a quatro, né? Então, gente, vocês poderiam até pensar que vem de kirai, né? Que vem de kirai. Só que, gente, kirai não é adjetivo i. Muito cuidado. Kirai não é adjetivo i. Kirai é adjetivo na. Kirai, apesar de ter esse izinho aqui, e o candi de kirai, ele até pega essa parte aqui, esse aqui fica pra fora. Agora, apesar disso, apesar disso, ele não é adjetivo i, kirai é adjetivo na. Ele é uma grande exceção no mundo dos adjetivos, tá? Então vocês têm que guardar essa exceção. Logo, essa forma kirakute, ela não existe. Ela não existe, ela não tem como existir. A gente precisa usar outra palavra aqui, porque essa forma gramatical, ela não existe simplesmente, tá? Então, aqui, aqui, a Alícia colocou a um, né? Exatamente, a um é a correta. Mazukute. Por quê? Porque a palavra mazui, mazui, significa ruim. Mazui, mazui. Mazukute. Ah, tá ruim. Então, isso aqui é muito ruim, não dá pra comer. Isso aqui é muito ruim, não dá pra comer, né? Então, korewa, mazukute, taberarenai. Tá ruim, não dá pra comer, né? Por quê? Porque a segunda, o iskute, significa que é gostoso, né? E askute é barato. Então, seria estranho você colocar, né, que isso aqui é gostoso, não consigo comer. Isso aqui é barato, não consigo comer. Por que que não pode? Porque, quando a gente usa essa estrutura de kutê, né? Quando a gente usa essa estrutura de kutê, a gente tá explicando por que que a gente não consegue comer. Esse kutê, ele serve como uma explicação. Então, você fala, é... Oishikute, taberarenai, é estranho. Não combina, né? Se você quiser dizer, ah, isso é gostoso, mas eu não posso comer, aí você não vai usar kutê. Você vai usar outra coisa. Você pode usar um ga, você pode usar um kedo. Oishikedo, 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 né? Você pode usar. Mas, aqui, eu tô querendo, eu tô buscando uma explicação para o motivo de eu não conseguir comer. Por que que eu não consigo comer? Poderia ser isso aqui se essa forma estivesse certa, né? Como é que isso aqui estaria certo? Aqui, com o menar adjetivo, se tivesse assim, kirai-de. Kirai-de. Mas, mesmo assim, eu acho que combina. Por que que você não gosta, né? Porque não é gostoso? De qualquer forma, poderia encaixar se fosse assim, né? Mas, mazukute, encaixa bem melhor aqui. É ruim e eu não consigo comer, né? Seguindo, vamos ver aqui, agora, a nossa questão número 15. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Questão número 15. Acho que é melhor eu puxar pra cá, peraí. Questão número 15. Nós temos aqui na questão número 15. Aqui nós temos Qual é a resposta correta aqui, pessoal? É bom aqui, esse livro é muito interessante que ele traz exemplos extras. A gente usa o cá pra colocar, exemplos, a gente usa o cá pra colocar opções, pra colocar opções. Tipo, ou uma coisa ou outra, né? Aí você pode usar dois cá ou um cá só, né? Então, fica assim, por exemplo, olha. Você quer, você gostaria de café ou chá? Ou chá preto? Corre ou co-cha ou ika ga desu ka? Gostaria disso ou disso, né? Amanhã, o teste, né? Se tem ou se não tem, eu não sei, né? Então, é uma questão de você mostrar opções. Então, aqui... Aliás, eu marquei A, eu tô doida. Por que que eu marquei A? Calma aí. É o cá. Eu fico olhando aqui, gente, através desse celular, eu fico doidinha. É o cá a resposta certa, perdão. É o cá. É o cá. Pra você mostrar as opções, né? Então, aqui fica... Então, aqui a resposta é A4, né? Nenhuma alternativa correta. Eu fiquei tão focada aqui de ler o doiobi certo, em vez da nichiobi, que eu me atrapalhei na hora de marcar. A resposta certa é A4, né? De wa doiobi ka nichiobi ni, né? Doiobi ka nichiobi ni. Por quê? Por que isso? Porque eu quero dizer que é uma opção ou a outra, né? Então, é ou no sábado ou no domingo. Eu vou telefonar. Uma das opções. Não vai ser nos dois, né? Não vai ser nas duas opções. Perguntaram aqui... Qual o seu nome? Steph Keeves aí? É melhor eu chamar você pelo nome, que é mais fácil de ler. Ou me diz um apelido pra eu te chamar aqui, que é mais fácil. Perguntou que livro é esse? Esse livro aqui é o livro de 500 perguntas pra prova de proficiência N4N5. Ele tá todo sorrado. Perdão. Eu já usei ele bastante. Então, aqui, Stephanie. Perfeito, Stephanie. Esse livro aqui, ele é muito útil, tá? Esse livro aqui é muito útil, você consegue aprender muita coisa com ele. E ele é legal, porque ele tem respostinhas atrás, né? Vamos pra próxima. Aqui nós temos... Aqui nós temos, ó... Uma questão de kanji. Kore kara nihongo o nanana shimasu. Kore kara nihongo o nanana shimasu. Nihongo é japonês. E aqui, esse é o kanji que nós temos que ver. A leitura significa estudar, né? Então, a partir de agora, eu vou estudar nihongo. Eu vou estudar japonês. E aqui, a alternativa correta, essa aqui é bem fácil, né? É uma das primeiras palavras com kanjis um pouco mais complicadas que a gente aprende no japonês, que é a alternativa dois. Benkyo. 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 Kore kara nihongo o benkyo shimasu. Aí a galera acertou. Alícia, Gisele, Maria, Stephanie, todo mundo acertou. Beleza. Vamos passar pra 17, então. Vocês arrasaram aqui, né? Aqui nós temos uma questão de vocabulário. Essa aqui é uma questão que vocês... Acho que muita gente que tá no japonês do bático erraria numa prova. Por que erraria? Porque vocês não se importam em aprender os dias do mês. Aprendam os dias do mês, galera. Então, a alternativa um, hatsu ka. Dois, futu ka. Três, yoku ka. E a quatro, hatachi. Qual é a alternativa correta aqui? Tá falando... Hoje, kyoga nananande, ashita ga mika desu. Ashita é amanhã, né? Yuga tá dizendo aqui amanhã é mika. Dia três. Mika. Dia três. Então, amanhã e dia três. Hoje, qual dos dias é? Se tivesse em candi aqui, seria fácil, né? Mas esse livro, ele não bota os candis nessa questão de vocabulário de propósito. Por quê? Porque os candis ajudam você a fazer a associação. Ah, já que esse é o candi de tal coisa, então deve ser essa questão. Mas aí você não necessariamente sabe de verdade, né? Então, por isso eles não colocam o candi aqui. Galera tá respondendo dois. Dois, realmente aqui é dois futsuka, né? Futsuka. Kyoga futsukade, ashita ga mika desu. Futsuka é dia dois, né? E você escreve assim, né? Futsuka com o candi de dois e o candi de dia. Futsuka. Hatsuka é dia vinte, tá, gente? Hatsuka. Você pode colocar assim, né? Com o candi. Ou você pode colocar com o número e o candi de dia, né? Assim, né? É, yoka é dia quatro. Yoka. É ratati, não tem nada a ver com dia, né? Ratati significa vinte anos. Tipo, vinte anos de idade, né? Ah, quantos anos você tem? Ah, eu tenho vinte. É ratati, né? Não tem nada a ver com o dia. Então, aqui a questão, a alternativa correta é a dois. Beleza? A Stephanie falou, com o candi é mais fácil, eu acho. Com certeza. É justamente por isso que eles não colocam o candi aqui, né? Pra provar, pra você se provar realmente e ver que tem, que você sabe esse vocabulário, né? Sem a ajuda do candi. Vamos então agora para a dezoito. Dezoito é uma questão de gramática. Nós temos aqui, é, franzo é francês, né? Dequiro hito, pessoa que consegue. Imasen ka, não tem, não tem ninguém, né? Então, aqui nós temos darega, ou dareka, ou daredemo, ou daremo. O que que eu coloco aqui? Dá pra entender que eu tô querendo falar alguém, será que não tem alguém que fale francês? Né? Eu tô querendo isso aqui, né? Nananã, quase que eu falei. Nananã, franzo go ga dekiro hito wa imasen ka. Como é que eu vou dizer alguém? Darega, dareka, daredemo, daremo. Qual é a alternativa correta aqui, gente? Essa aqui é uma questão, já tô vendo que responderam aqui, mas essa é uma questão que muitas pessoas não prestam atenção no significado dessa palavra, né? É, realmente, né, aqui, dareka, né? Como a Maria e a Gisele falaram. Não é daremo, Alícia, Alícia marcou o 4, não é daremo, porque daremo significa ninguém, né? É, daremo. E aqui eu tô falando imasen, mas eu tô perguntando, né? Ka, imasen ka, será que não tem? Alguém. A palavra alguém é dareka. Dareka, franzo go ga dekiro hito wa imasen ka. Né? Será que não tem alguém que fale francês? Né? Eu tô procurando por algum motivo, né? Dareka, franzo go ga dekiro hito wa imasen ka. Né? Então, aqui a correta é dareka. Show! Muito bom! Vamos passar pra próxima questão. Se vocês tiverem perguntas, pessoal, podem colocar aqui, tá? Que eu paro pra responder. Vamos lá! Essa aqui a gente tem que prestar muita atenção! Muita atenção! Chichiwa franzo go ga joso desu... Olha, parece que é uma resposta pra questão anterior. Chichiwa franzo go ga joso desu... O meu pai fala bem francês. O meu pai é bom de francês. Então, aqui a gente tem joso. Joso é habilidoso. Ou como eu gosto de falar, habilidoso. Habilidoso. Então, nós temos aqui. Franzo go ga joso. Franzo go ga joso. É a um, dois, três ou é quatro? Como é que a gente escreve joso? A galera tá respondendo aqui, né? Realmente, joso é a quatro, né? O kandijue, ele vem primeiro, né? O kandijue, ele vem primeiro. Muito cuidado pra não confundir, né? Muito cuidado pra não confundir. E esse aqui é reta, né? Que é ruim, né? Não é joso. Isso aqui são leituras bem especiais, né? Gisele e a Maria acertaram aqui. É a quatro, né? Chichiwa franzo go ga joso desu... O meu pai fala bem francês. Vamos ver aqui, agora, a questão vinte, que é uma questão de goi. É uma questão de vocabulário. Significa, até Tóquio. Tóquio made, ato, dono kurai kakarimasu ka? Ato, ato, significa tanta coisa. Mas quando eu pergunto, ato, dono kurai? Eu tô querendo saber quanto mais falta. Quanto mais vai levar, né? Kakarimasu. Quanto tempo mais leva, quanto é que falta, né? Pra acabar, né? Pra acabar. Mô sugu nananayô. Nossa, eu risquei tudo aqui, peraí. Mô sugu nananayô. Aí nós temos as alternativas. É tsukimasu, demasu, gokimasu ou kaerimasu. Mas, qual é a alternativa correta aqui, gente? Um, dois, três ou quatro. Mô sugu, é, em breve. Já em breve. Logo em breve. Mô sugu nananayô. Tsukimasu, demasu, gokimasu ou kaerimasu. Aqui tem verbos completamente diferentes aqui, né? O pessoal já está respondendo a Gisele. E, e, emihito, mirito, bit, responderam um, né? E é correto. Tsukimasu, tsukimasu. Mô sugu tsukimasu ou. Tsuku, o verbo tsuku é, forma de dicionário é tsuku, é chegar, né? Chegar, significa chegar. Em inglês seria arrive, né? Arrive. Porque é chegar, né? Chegar em português, eu acho que, às vezes, a gente usa pra tanta coisa, né? Mas é chegar em algum lugar. Então, é tsukimasu. Mô sugu tsukimasu ou. Mô sugu tsukimasu ou. E demasu, demasu é sair, né? Não faz sentido, né? Quanto tempo falta pra chegar em Tóquio? Em breve vai sair? Não faz sentido, né? Esse aqui é deru, né? Deru. Esse aqui é o goku. Quem já viu Castelo Animado aí? Castelo Animado. O goku significa movimentar-se, né? O nome do filme, o Castelo Animado, do estúdio Ghibli, em japonês, é hauru no. Aí tem o verbo, é, o goku, o goku shiro, ou goku shiro. Acho que é o goku, o goku shiro. Hauru no, o goku shiro. É, que tem aqui o verbo, né? O goku, que é mover-se. Porque o castelo do hauru, do hou, ele se movimenta, né? É, kaerimasu, é kaeru, né? Aí também não faz sentido. Logo, logo, vamos voltar. Então, vocês nem saíram ainda? Não faz sentido, né? Então, aqui o que faz sentido é o tsuku tsukimasu, que é chegar, né? É, mo tsugu tsukimasu yo. Então, vamos agora para a questão de, a questão de bunpo, de gramática. Engraçado, isso aqui é encarado como uma questão de gramática? Pra mim é mais uma questão de vocabulário, mas tudo bem. Pra mim é mais uma questão de vocabulário. Kore wa nihongo de, isso aqui em nihongo, em japonês. Na-na-na, iimasu ka? Na-na-na, iimasu ka? Kore wa nihongo de, na-na-na, iimasu ka? Nani, do, doやって, naze? Nani, iimasu ka? Do iimasu ka? Do iatte, iimasu ka? Naze, iimasu ka? Qual é a alternativa correta aqui? A galera tá falando que é a três. Será que tem exemplos aqui? Eu queria falar assim de exemplos. Aqui é a dois, gente. Do. Do. Porque isso aqui, do iate, a gente vai usar... Do, do iimasu ka? Do, do iate, tem o verbo iaru aqui, né? Aí é como faz, aí é como você faz alguma coisa, não como você diz alguma coisa. Pra mim, isso aqui é mais uma questão de vocabulário mesmo, como você encaixa, né? Então, eu posso usar com do iate, por exemplo. Do iate, iimasu ka? Como é que eu faço pra ir, né? Do iate, iimasu ka? Como é que eu faço pra ir? Tokyo, eki ma de. Até a estação de Tóquio. Eu preciso apontar esse lápis, os canjos estão em todos os Tóquios aqui. Vou colocar em hiragana mesmo. Do iate, iimasu ka? Como é que você faz pra ir? Tokyo, eki ma de. Até a estação de Tóquio, como é que você faz pra ir? Do iate, iimasu ka? Do iate, vai encaixar mais com verbos, assim, que você tenha que executar alguma coisa, de alguma forma. Iimasu, não cabe aqui, né? Do iate, iimasu ka? Aqui, você vai usar o do. Do iimasu ka? Nanto iimasu ka? Também funciona. Tá? Ok. Vamos fazer mais uma página. Nós temos aqui... Ah, eu queria ver os exemplos, já esquecendo. Ó, aqui. Do como, né? Do iate, do i naho rode. De que forma você vai fazer algo, né? Pra nossa cabeça, eu acho, nossa cabeça de brasileiro, eu acho que essa explicação é muito insuficiente, sabe? Por quê? Porque quando a gente pega, assim, ah, de que forma você faz... Ué, falar é uma coisa que você faz, não é? Eu acho que é muito difícil a gente entender esse tipo de explicação aqui. O que eu prefiro é que vocês lembrem, mais ou menos, qual é a melhor coisa que encaixa, sabe? Então, por exemplo... Então, por exemplo... Que é por quê, né? Por quê? E aqui, geralmente, eles botam um gatinho, né? Com algumas... Com alguma frase que, geralmente, as pessoas erram, né? É... Nihongo de nani imas ka? I wa nai. Né? A gente não fala isso, né? Nani imas ka? Nihongo de nani imas ka? Não fala, né? Então, aqui, o correto é o do. Do imas ka, né? Aí, também colocaram aqui o exemplo que eu falei. Nanto imas ka também serve, né? Ok. Nanto imas ka mo ok desu. Ok? Agora sim. Vamos pra nossa última página de hoje. Quase que eu li. Ufa! Nossa, eu tenho dificuldade de não ler esses candidos aqui, que eu não posso ler. É... Nananama de takushi de jupundes. Takushi de jupundes. Nananama de takushi de jupundes. Iki, aki, uki ou eki? Qual é a alternativa correta? Alícia já respondeu aqui, mas eu vou deixar. Gisele também. Vou deixar mais um tempinho aqui. Vou deixar mais um tempinho pra galera responder enquanto eu explico o resto da frase. Takushi de jupundes. Jupundes. Jupundes é dez minutos. Tá? Dez minutos. Takushi de jupundes. Até a nananama, né? A Gisele também disse quatro. A Maria também disse quatro. Aqui a Alícia também falou quatro. E é quatro mesmo. Essa é uma questão fácil, né? Esse é um kanji. É um dos primeiros kanjis que se aprende. Lise Zukeran também colocou quatro. Lise, seu nome é Alice? Seu nome é Alice, Lise? Também colocou quatro. Eki. Né? Stephanie também colocou quatro. Aqui nós temos ekimade. Ekimade. Takushi de jupundes. Então, até a estação. Ekimade. Até a estação. Takushi de. De táxi. Leva dois minutos. Jupundes. Takushi de jupundes. Ok. Essas leituras aqui não é nada, né? Eki. Aqui. Ok. Alice é Alice. Beleza, Alice? Bem-vindo à live. Nós temos aqui agora uma questão de goi. De vocabulário. Vamos lá. Na, 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 na. Sistirei desu ga. Tanaka-san de variません ka? Na, na, na. Sistirei desu ga. Tanaka-san de variません ka? qual é a alternativa correta aqui? qual é a alternativa correta, gente? esse aqui, eu acho que eu acho que essa aqui é um pouco sacanagem, né? eu vou explicar por que que é sacanagem mas eu vou explicar o resto da frase aqui no caso a pessoa está querendo dizer você não é Tanaka-san? com licença, você não é Tanaka-san? então aqui a Alicia disse a Stephanie disse Ano aqui a alternativa correta realmente é Ano por que que é Ano? porque Ano é uma digamos assim, é uma palavra de interjeição que você usa para chamar a atenção de alguém então essa é a que melhor cabe aqui Ano, Stredesga com licença principalmente por causa do Stredesga significa que essa pessoa que está falando ela está muito está com bastante compostura ela não tomou um susto ou não percebeu nada né? ela tipo, percebeu primeiro não foi assim tipo você não é Tanaka? não é assim, né? é tipo, ela percebeu com calma então a melhor coisa aqui é essa introduçãozinha Ano Ano com licença Ano você não seria Tanaka né? a Alicia marcou A esse A aqui ele é um A que me parece que é um A de confirmação é porque assim tem vários jeitos de você dizer sim em japonês um dos jeitos é Hai 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 você diz sim outro jeito aqui que é o hum que é o sim informal hum é o e também é um jeito de você dizer sim e alguém pergunta uma coisa pra você e você vai dizer sim você fala e e é um jeito de dizer sim esse A também é um jeito de dizer sim A A é um jeito de dizer sim que eu tenho uma imagem eu posso estar enganada mas eu tenho uma imagem meio masculina desse A A eu tenho eu não sei posso estar viajando aqui mas eu tenho uma impressão de que mais homem diz A do que mulher A A A é um jeito informal de dizer sim né? e aqui se fosse um de surpresa né? se fosse um A de surpresa ele seria assim com um tisso pequeno A assim A conexão caiu aqui por um minutinho mas continuando aqui então aqui gente realmente realmente você vai usar o Anô pra chamar a atenção da pessoa né? Anô se fosse um A seria com um tisso pequeno geralmente tem até uma exclamação A A pra você falar assim A A A né? algo do tipo né? Gal Galazes falou deu um tsu na live essa é uma das piadas japoneses mais geniais que eu já ouvi na minha vida deu um tsu na live fantástico vou roubar pra mim mas essa essa piada é difícil as pessoas não vão entender eu entendi achei genial agora vamos pra vinte e quatro vamos pra vinte e quatro que é a nossa última a nossa última questão de hoje nós temos aqui é kino wa nanana qual é a alternativa certa aqui? kino wa sonda ni aqui eu tô querendo dizer que ontem não estava tão frio né? kino wa sonda ni sonda ni é tanto quanto dessa vez né? posso tá falando posso tá falando tanto quanto hoje né? cuidado gente isso é pegadinha isso é pegadinha vocês tão marcando tudo três né? kino wa sonda ni nananandes vocês tão marcando tudo três maria marcou três gisele marcou três alice três emiritosan emiritosan qual é o seu nome? qual é o seu nome? esses nomes complicados de instagram eu prefiro chamar vocês pelos nomes de verdade vocês ou apelidos preferentes preferentes qual é o seu nome? então vocês tão marcando três? samoku nakata deshita e a gisele disse que é quatro samoku nakata dewa nai samoku nakata dewa nai isso é muito complicado samoku nakata dewa nai samoku nakata dewa nai é a mesma coisa que você falar samoku nakata dewa nai ah desculpa samoku nakata dewa nai eu li errado pra ele samoku nakata dewa nai né samoku nakata dewa nai ali você tá marcando tá dizendo que é dois samoku nakata desu a maria também samoku nakata desu agora né mudou né Stephanie também vocês marcaram três no início samoku nakata desu tá não pode pelo seguinte é isso aqui tá marcando é o passado isso aqui tá marcando negativa né aqui tá marcando o passado esse destá ele marca passado de substantivo e de adjetivo na você não pode falar kata destá você fala kata desu você fala kata desu tá então essa aqui já não pode ser porque ela tá com a forma gramática errada tá agora vocês colocaram falaram quatro deixa eu ver aqui kino wa sonna ni samukata dewa nai desu né sonna ni samukata dewa nai desu essa é a correta realmente a dois né eu tô pensando aqui porque a quatro tá errada calma aí vamos lá pra correta primeiro samoku nakata desu então quer dizer não estava tão frio kino wa sonna ni samoku nakata desu ontem não estava tão frio não estava tão frio como sei lá hoje né kino wa sonna ni samoku nakata desu samukata samukata dewa nai desu é a mesma coisa que samukata janae nossa ensinar só Jesus também é porque escrever através olhando através da tela do celular é um desafio samukata janai samukata janai a gente não fala né a gente não fala janai porque o janai é a negativa de substantivo e adjetivo na né então você não fala samukata janai informalmente você coloca se você colocar um no aqui ou um um aqui samukata no janai samukata janai aí você pode né se você colocar isso aqui informalmente e geralmente é uma coisa mais da fala né mas aqui não tem isso né tá só isso aqui e aí não encaixa né tá gramaticalmente incorreto né aqui também samukunai desta desta é o adjetivo na e substantivo não pra adjetivo i tipo samui né então a correta só pode ser a dois porque tá tudo gramaticalmente errado né quando vocês forem fazer esse tipo de questão prestem atenção no que que tá gramaticalmente incorreto peguem assim e já marquem ah não pode ser esse porque tá gramaticalmente incorreto porque essas questões de negativo e passado blá 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 às vezes dá um nó na nossa cabeça pra gente entender o que a frase quer dizer né então primeiro tentem pegar o que que não tá gramaticalmente correto perfeito e é isso aí pessoal eu espero que você tenha curtido mais essa live e se você quiser ter acesso a todas as lives se você quiser poder ver todas as lives desse livro aqui a gravação de tudo aqui com essa qualidade boa que você consiga acompanhar basta entrar no clube Nihongo para comer o link está na descrição aqui da live eu vejo você na nossa próxima live agora eu tenho uma dica para você se você gostou desse vídeo é o clube do kanji o clube do kanji é um canal gratuito no telegram nesse canal você vai encontrar kanjis vocabulário explicações de gramática e também você vai poder participar de uma comunidade com colegas que também estão aprendendo japonês como você tudo isso gratuitamente eu espero você no clube do kanji e aí e aí